Ninguém da família ainda aceitou a morte do motoboy Jadielson Laudelino Vital, de 30 anos. Pela forma que aconteceu, do jeito que aconteceu, ele já ia ficar preso. Ele tá na rua, meu irmão tá morto, ninguém sabe o paradeiro dos familiares pra gente tá correndo atrás, pelo menos da saúde da minha sobrinha, do convívio com a minha sobrinha. A polícia investiga se o crime teria sido planejado pela ex-esposa, que contou com a ajuda da irmã e de Diego Ferreira, autor do crime. É, como minha mãe disse, ele combinou de tá entregando e pegando a minha sobrinha aqui próximo ao ponto de ônibus. Justamente nesse dia, com esse cunhado lá, com falta de energia, com a irmã dela lá, sabia do convívio da família quanto ao meu irmão, e ter pedido pra ele descer justamente nesse dia, eu acho que foi premeditado. Depois do crime, Diego Ferreira veio à delegacia, prestou depoimento e confessou que esfaqueou Jadielson por legítima defesa. Ele saiu daqui pela porta da frente. O delegado está tentando entender se a vítima foi esfaqueada mais vezes no trajeto para o hospital. Meu irmão é uma pessoa do bem, ele sofreu do jeito que sofreu. Segundo testemunhas, ele sofreu alguns golpes, sim, sofreu lá. Só que, pelo pouco que eu pude ouvir, não chegava a quatro facadas. Só que no hospital ele chegou com nove. Por enquanto, o delegado que investiga o caso não pediu a prisão de Diego, que foi indiciado por homicídio simples. A polícia civil ainda investiga a ex-esposa de Jadielson e a irmã dela, que teriam planejado o crime. A demora revolta, machuca e deixa a família desesperada. E a gente pede que justiça seja feita, que todos que fizeram, que tiveram participação nesse crime, que paguem da forma da lei aí. E aí